Uma vez como nos mira um câmbio da gobernação, o que pode prosperar agora com a meta de engobiá-lo? De maneira que a gente avisa em várias ocasiões, nós temos uma forma, uma base, uma base de bem-estar para o país arriba a dois pilar. O primeiro pilar é o pilar de finanças públicas saudáveis, finanças públicas sanharem, e dois pilar é a integridade da gobernação. Quando nós sabemos que o primeiro pilar, que está sanhando a instituição financeira, naturalmente, vai ser a faja mara, mas outra prioridade, começar de arriba bem a boa. Nós temos que colocar cada ministro a faja mara, nós temos que baixar o gasto de ministro. Quanto é que vai escapar milhões para a gente? Bom, não é ministro para ir para sete. Bom, não é ministro de sete sem coordenador? Não, talvez um dia cinco não é. Cada ministro tem que ter gente que trabalha onde é de secretária, telefonista, gente que tem que manter a limpeza do lugar, e algum consejero. Portanto, é que é um dia cinco, não tem que ter. Ministro não tem que viajar assim tanto, pensar que tem Skype e tem conference que eu vou buscar para a placa. Não tem que ter de Green Conference, não tem que ter de Green Corridor. Então, ora, como eu vou eliminar tudo isso aí, eu não tenho que ter mais, tampouco, de parqueira-meters. Eu não tenho que ter de eliminar o assunto de número plato, que tem acesso, não? Mas a prioridade da guarda oponida é um barra gasto real, e não de massacrar o povo com medida. Essa é a diferença entre a visão de MEP e a visão de AVP. A AVP quer sair na situação financeira, dor de massacrar o povo com medida, MEP quer sair na situação financeira, dor de barra gasto no lujo do governo. Uma vez, eu tenho o primeiro pilar de finanças públicas saniar, e de dois pilares de integridade em governação. Então, eu não porto assim, que aqui na Aruba, governante não tem que ter de mesclar de coisas mais estranhas, de coisas mais estranhas, de coisas mais ilícitas e ilegais contra a lei, mas o Ministério Público tem que vir a cara outra banda e não investigar. Na Aruba, nós temos que ter de governante íntegro, com integridade alta, e não com o número que eu gosto mencionado em cada um escândalo que tem que ir na Aruba. Especialmente, nós temos que ter de um Ministério Público firme e com determinação para investigar governante também. Na Corsau, tem o Ministério Público que tem que investigar todo o político. E o Ministério Público de Aruba tem que ter de uma outra mentalidade, tem outra fichão, mas não tem que mexer com o político, não tem que mexer com o político, mas o político vai mexer com o parlamento. Agora, quando nós temos dois pilares que é bom construir, dentro de uma base de bem-estar. Eu vou percorrer para Aruba vir a Aruba mais segura, para que eu vou percorrer para invertir o corpo policial, para ter mais polícia, para ter equipe, para ter material, para ter personal. Eu vou percorrer também, para ter um cuidado de saúde, não somente para a comunidade, mas também um cuidado digno para nós grandes. Mas agora tem mais placa, que eu vou percorrer dentro. E agora eu vou ter de guardar alunas, para ter uma cita com o especialista. Nós temos que solucionar, naturalmente, o problema de nós estudantes, nós próprios ajudamos a terra, que estudamos no exterior, e não podemos ter trabalho na Aruba. Mas nós temos que ter doctores na Aruba, para melhorar a equipe de saúde. Agora, como fundece, e nós fundece, como eu vou mencionar, de finanças públicas, sanear, e integridade na governação, agora fundece, é firme, é base de bem-estar, por criar emprego, e por criar desarrollo econômico, e assim, nós temos países, que nós estamos em um nível de qualidade de vida, na maneira que nós estamos criando para os cidadãos. Isso é a diferença entre a feição de MAP e a feição de AFP. E com o poder de Deus, só nós estamos para nós, e nós podemos ter bem-estar para toda a gente do país.